Pessoal, acho que não é segredo pra ninguém que o atual ocupante do Palácio do Planalto não goza de popularidade. Nenhuma popularidade. E isso fica evidente a cada viagem que ele faz. E olha que não são poucas, hein? É por isso que ele não anda nas ruas, não participa de eventos públicos, apenas aqueles em locais fechados, previamente agendados e com militantes pagos. Muito diferente do presidente Bolsonaro, que onde quer que vá, arrasta multidões, né? Só anda de avião de carreira e tudo mais. Olha o caso de Porto Alegre ontem. Ele quase não consegue sair do aeroporto pela quantidade de pessoas. É realmente o maior fenômeno político eleitoral desse país. O mais amado, o mais querido, o mais respeitado, né? As meninas até brincam aí que é o ex mais amado do Brasil e tudo mais. Pois é. Bom, essa tática é utilizada não só pelo Lula, mas também pelos seus ministros. Onde quer que eles vão, ou faltam público, ou então sobram vaias, né? E a estratégia, então, é evitar o povão. É evitar sair às ruas. É evitar participar de eventos públicos. E, com certeza, em hipótese nenhuma, andar de avião de carreira. Pois bem, essa estratégia parece estar sendo revertida pelo Alckmin, vice-presidente, né? Há conjecturas aí de que ele estaria se preparando pra entrar em campo. E olha, a matéria que saiu hoje é mais um indício forte disso, viu? Vocês vão entender do que eu tô falando. Olha só. Alckmin dá passo crucial em direção oposta a Lula. Vamos entender. Ao contrário de Lula, vice-presidente-geral do Alckmin não quer conviver enclausurado numa bolha entre seguranças militantes remunerados. Talvez constrangido de ver a calorosa acolhida que o ex-presidente Bolsonaro recebe toda vez que pega um voo, sempre em aviões de carreira, né? Alckmin resolveu testar sua popularidade e dispensou o avião oficial da FAB e passagem em classe executiva na viagem que fará a Portugal na próxima semana. Naquela que será sua primeira missão internacional no cargo de ministro. Olha só, meus amigos, coragem, hein? Coragem, porque o Alckmin, tudo bem, ele tá ocupando ali o ministério, mas ele é o vice-presidente, né? Não é segredo pra ninguém. Então, assim, ele tá arriscando, né? Ou, sei lá, vai sentir ali o calor das ruas, o calor do povão voando de avião de carreira, né? Ele vai se arriscar, vamos ver no que isso vai dar, né? Mas olha só. Informações de bastidores afirmam que esse é um passo crucial para o real plano de Alckmin. O vice-presidente ordenou a sua equipe que comprasse passagens para ele e para um grupo restrito de assessores em um voo comercial de classe econômica. Alckmin irá a Lisboa na próxima semana para participar de um fórum jurídico organizado por um instituto ligado ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Além do evento, ele deve ter reunião com empresários. Já são seis meses do governo do ex-presidiário Lula, quase um ano desde o fim das eleições, e muitas questões continuam sem respostas. Muitas dúvidas ainda pairam no ar. Uma das dúvidas é qual o plano de Alckmin, né? Será realmente que ele está se preparando para entrar em campo? Será que ele só encarou essa realmente porque vislumbrava futuramente assumir a cadeira de presidente? Bom, é isso que particularmente eu espero, tá? Dentro da lei e dentro da Constituição, para não me interpretarem mal aqui, né? É claro que o Alckmin é farinha do mesmo saco que o Lula, né? Mas eu acredito que vai ser menos pior, porque o Alckmin, ele não está nessa sanha de vingança pela direita, tá? O Lula, ele quer censurar todo mundo, ele quer calar todo mundo, ele quer prender todo mundo. Com o Alckmin, eu me arrisco a dizer que seria menos pior, digamos assim, né? Além do mais, o Alckmin encarando qualquer um que o presidente Bolsonaro indicar não vai ter a menor chance. Essa é que é a questão. Então, realmente, eu torço para que isso aconteça. Mas olha só que atitude corajosa do Alckmin, viu? E ele está indo na contramão do Lula. Então, assim, eu acho que realmente ele está indo ali encarar essa viagem de avião de carreira, né? Junto ali com o povão de classe econômica, para sentir realmente a temperatura, tá? Pelo amor de Deus, não estou incitando ninguém aqui a ir lá e hostilizar o Alckmin, né? Muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que tratar o Alckmin diferente do que trata o Lula, né? Porque a gente sabe que eles, apesar de serem farinha do mesmo saco, eles não estão no mesmo objetivo, né? O objetivo do Lula não é o mesmo que o Alckmin, né? A gente não sabe qual é o objetivo do Alckmin e mais ainda, quem é que está por trás dele, né? Então, o que está evidente é que o Alckmin está indo na contramão do Lula. Agora, seria interessante realmente ver o Lula andando de avião de carreira, né? Ou não de avião de carreira, porque eu acho que o atual presidente, ele não pode voar de avião comercial, de avião de carreira, né? Ele tem que estar lá realmente no avião presidencial. Mas, sei lá, seria interessante ver o Lula, de surpresa, sem estar agendado e tudo mais, né? Visitando uma comunidade carente, um assentamento, como o presidente Bolsonaro fazia. Do nada, dava a louca nele, pegava a moto ali num domingo, né? Ia lá em Ceilândia, né? Em Brasília, na região ali, pra quem não conhece, visitar uma comunidade. Entrar na casa de uma senhorinha, pedir pra abrir a geladeira, ver como é que está a situação. Sentir realmente o calor do povo, porque essa gente se tranca ali no palácio e esquece do mundo. De ser o pai dos pobres, o governo dos pobres. Ora, não sai às ruas, não conversa com o povo, não atende o povo, né? Até tira ali milhões de pessoas do Bolsa Família. Então, milhões de pessoas que recebiam o antigo Auxílio Brasil, deixaram de receber. E eu tenho certeza que boa parcela dessas pessoas fizeram o L, né? Como é que está essas pessoas agora? Então, o pai dos pobres, que realmente cria pobres, né? Então, de fato, ele é o pai dos pobres, só tem interesse nisso, em criar mais pobres. Porque nós temos uma diferença gigantesca entre o presidente Bolsonaro e o Lula, né? Das várias que existem. São incontáveis diferenças, né? Mas a diferença crucial é que realmente um lado se preocupa com o mais pobre, o outro nem tanto, né? Ou até se preocupa, mas a preocupação do outro lado, ou melhor, do Lula, do PT, é realmente em manter o pobre pobre, em manter o povo na miséria. Porque a do presidente Bolsonaro sempre foi, tá? E não só quando ele se tornou presidente, sempre foi. Eu resgatei um vídeo aqui pra trazer pra vocês. Sempre foi que o pobre tivesse uma melhor condição de vida, né? Então, acompanha esse vídeo aqui, ó. Vocês vão entender do que eu tô falando. Não faça pergunta idiota. Não, não, pergunta idiota. Se eu sou contra a pobre. Pergunta idiota. Pergunta idiota. Eu quero que o pobre seja rico. Minhas contas de multiplicação, na política, é somar e multiplicar. Não é dividir e subtrair, como o Lula faz. E ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação. Porque o dinheiro do país precisa circular para que todos possam ter aquilo que eles produzem. Pois é, meus amigos. Acho que ficou evidente quem é que se preocupa com o mais pobre e quem quer manter ele na pobreza. Afinal de contas, se o pobre deixar de ser pobre, quem é que vai manter essa gente no poder? Quem é que vai votar no Lula e nos seus apadinhados, né? Essa é que é a questão. Então, eu não sei de quando é esse vídeo do presidente Bolsonaro, eu não sei se ele já era presidente ou se foi um pouco antes dele ser presidente, mas não é tão antigo assim, né? Mas o presidente Bolsonaro, ele sempre teve esse pensamento e esse posicionamento. Já esse vídeo do Lula é recente, é de semana passada, se não me engano, né? Então, nas palavras dele, ele gostaria que todo mundo tivesse na miséria, né? Não tivesse nada, todo mundo fosse pobre. Claro, só ele rico, né? Porque ele, a família dele, os seus filhos não vão viver com o salário mínimo. Eu tenho certeza disso, tenha certeza você também. Agora, tem uma frase do Winston Churchill que eu gosto muito que diz o seguinte, o capitalismo é a desigual distribuição das riquezas e o socialismo é a igual distribuição da miséria, né? Ou algo parecido com isso. Então, essa é a esquerda, esse é o PT. Querem que todo mundo seja pobre, que todo mundo esteja na miséria. Eles não suportam a ideia de prosperar, não suportam a ideia de um pobre trabalhando, né? E subindo na vida. Porque fazendo isso, conseguindo a sua independência financeira, a sua autonomia, né? A sua independência dos braços do Estado. Bom, esse ser aí não vai ser mais dependente dele e, portanto, não vai estar sobre o controle dele. Então, é disso que se trata, de controle. As pessoas que não estão na linha da pobreza, que não dependem do governo pra nada, não são reféns do PT, do governo, né? Melhor dizendo. Então, essa sempre foi, sempre será a intenção do PT. Me ajude a compartilhar esse vídeo e espalhe essa informação pra mais pessoas. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.